O que é isso? E aí estou aqui agora, o dia do planeta eu tinha que fazer e eu sempre tiro uma horinha, duas horinhas do meu dia Pra entrar na Blaze, detalhe, pra maior de 18 anos E eu vou mostrar pra vocês o site, lógico vocês já conhecem, mas vamos dar uma reforçadinha aqui, né? Vamos lá, o que é a Blaze? A Blaze é a coisa mais incrível do universo da Galáxia do Inverso e eu vou mostrar pra vocês agora Blaze é um site maravilhoso de joguinhos Eu já vou falar pra vocês aqui, porque eu sou viciada no Crash já, não sou completamente viciada E eu amo o Double, mas são vários tipos de joguinhos, eu vou jogar aqui pra mostrar pra vocês É lógico que eu não vou vir aqui e vou deixar vocês de mão abanando, porque vai ter novidade pra vocês Vou mostrar pra vocês jogando Crash Bora lá Eita Deixa eu só mostrar pra vocês antes de jogar, olha isso daqui Que eu abri a tela do Crash agora pra mostrar pra vocês eu jogando, vou apostar mil, aqui é o meu saldo E olha isso, gente Ah, meu Deus Vou mostrar pra vocês eu jogando agora, apostei mil Vamos lá, olha o último resultado, quanto deu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos dobrar o dinheirinho, vamos dobrar o dinheirinho Vamos, vamos, vamos Ai, gente, eu fico muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa Dobrei meu dinheiro Uhul Estou aqui deitadinha Só pra confirmar pra vocês, ó Eu tava com cinco mil, eu acabei de apostar Já tô com cinco e oitocentos Vou começar, vou ficar aqui uma horinha, uma horinha e pouco jogando Ai, gente Que perfeito, que perfeito Mostrar pra vocês aqui, são várias formas que dá pra depositar de pagamento Ó, várias, 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 boleto, cartão, Pix Se você depositar, com o meu linkzinho aqui, você ganha até mil reais Bônus, tá? Então, corre já pra garantir o de vocês Imagina, depositar nesse linkzinho aqui, tá? Só nesse linkzinho Deposita e ganha até mil reais Então, se eu fosse vocês, eu já clicava nesse linkzinho aqui Você pode ganhar até mil reais de bônus só com o meu link, tá? Então, vai lá, já deposita Já vai se divertindo Ai, gente, é muito fácil pra retirar É muito fácil pra depositar O site explica tudo direitinho Já mostrei pra vocês como é que funciona Então, corre lá Já clica no meu link aqui E já vai lá fazer o depósito de vocês Tô de parabéns Olha o que eu fiz Ali no meio tem queijo Só uma crosta de queijo É... E o câncer tá pronto Eu vou assistir o Rio Chora agora Tava me organizando aqui, ó Minhas coisas Olha isso Vê se eu aguento Olha o jeito que ele tá Ei Ou Ei 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 Eu vou vir pro Arroba Que vai querer xixi Cachorro Cachorro Tá deitado assim, ó Não é, mãe? Acreditei em vocês ou não Minha capa é linda Eu saia da Decab Se eu colocar dor Pra vocês que vocês sempre me perguntam Mas além disso Acreditei ou não Eu coloquei um grupo de reagir Meus filhos Que eu estou indo treinar Agora eu tenho um cronograma de treino De estética E eu vou ficar insuportável Vocês não devem acompanhar Já voltei mais ou menos com a dieta Porque eu tenho que engordar Então eu tô comendo bastante massa Mas é isso Eu explico depois pra vocês Beijo Eu vou mostrar pra vocês Onde eu tô indo agora Eu só quero agradecer Porque vocês Pra acompanhar minhas loucuras Me deixar bem mais segura Daquilo que eu posso ser Se eu somente acredito Eu só quero ver Quão beijas você é Você sabe que eu vejo I know you're a star Where you go I want you out of my head I want you out of my bedroom tonight There's no way I can save you Cause I need to be safe too I'm no good at goodbyes We're both at Mãe, tá passeando? Tá passeando você? Camila, Alexandre Tá passeando? Manda um beijo pra mim Manda um beijo Mãe, beijo Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Manda um beijo Vem dar um beijo Vem dar um beijo Vem dar um beijo Vem dar um beijo Gente, eu tirei o dia Pra ficar em casa Olha, olha quem tá comigo Ela é velhinha Gute, 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 Gute Gute, Gute Olha, Gute, Gute Ela é velhinha Gute, Gute, Gute Ela é muito pequenininha Eu de roupão Gute, vem cá Vem cá, vem cá Aqui, ó Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, velhinha Eu sou muito velhinha Ela não brinca mais Ela é muito pequenininha Tem 16 anos Gente, aquilo é a lua Olha, está uma lua cheia Olha que coisa linda Que é meu condomínio, né, gente? Olha a lua escondida, ó Lá em cima Olha que coisa linda Tampou, ó Ó Boa noite, gente Eu tô aqui fora Está frio Olha como eu tô com roupão Mas está, assim, um friozinho Tão gostoso Tão bonito Tão delicioso Vocês vão dizer que eu não paro de mexer nesse cabelo É verdade Porque Vou mudar a cor Depois Eu mostro Agora eu vou mostrar ao vivo Gente, tá tão delicioso Aqui fora Tá muito bom Vazio Tá vazio Mas tá tão... Música Música Ó Música De roupão E bota Olha Olha Olha, ela entrando pela minha casa Oi, gente Eu já estou Já estou aqui, ó No quarto Eu já estou No quarto Já Já vou me preparando pra dormir Ah, esse aplicativo É todo de Estrelinha Olha, gente Preciso marcar a dermatologista pra mim, ó Olha, eu preciso fazer Botox Acabou, ó Vou marcar pro mês que vem Olha Ai, tão bom ficar Deitadinho, né Eu ficava aqui com a A Belinha Dá umas saudades, né Mas faz parte Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Hum Boa noite